Música A delegada da Polícia Civil, Márcia Beck Simões, foi homenageada na Alerje. A cerimônia de entrega da medalha Tiradentes aconteceu na última quinta-feira no plenário da Assembleia. Autor da comenda, o deputado Daniel Librelon, fez questão de destacar as qualidades da delegada que a fizeram receber a maior honraria concedida pelo Estado. Ela se torna uma referência para todas as mulheres do nosso Estado, como uma mulher guerreira determinada, formada em direito. Passou em várias delegacias do nosso Estado, hoje ela está como a titulada delegacia da 4ª DP, aqui no centro do Rio de Janeiro, mostrando a sua excelência, a sua competência, mostrando com que a sua aptidão para atender a população de uma forma mais humanizada nos trouxe a essa homenagem, a maior honraria da casa, onde os deputados aprovaram essa medalha para que hoje viéssemos reconhecer o que ela tem contribuído não só para a corporação, que é a Polícia Civil, como também para toda a população fluminense. Com mais de 22 anos de corporação, Márcia é advogada por formação, com especialização em direito penal. Possui capacitação em rastreio e identificação de armas, munições e explosivos e foi a primeira mulher a assumir o comando da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos, a DRAI. Foi delegada titular da 22ª DP da Penha entre 2010 e 2011 e, entre os anos de 2017 e 2019, atuou como titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cabo Frio. Também foi titular de outras três delegacias, Ricardo de Albuquerque, Meyer e Honório Gurgel. Atualmente é a delegada da 4ª DP na Central do Brasil. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em muitos lugares e o plenário assim talvez seja por conta justamente disso, porque foram muitos locais por onde eu passei e muitos amigos que foram feitos ao longo da carreira. Nós somos muito unidos, muito próximos e é uma homenagem não a mim, pessoa, unicamente, mas à instituição, porque eu estou aqui como Marcia Becker delegada, então eu não estou representando só a pessoa e sim a instituição. É todo o trabalho que foi feito nesses 22 anos pela instituição Polícia Civil do Rio de Janeiro, do qual eu tenho muito orgulho de pertencer, de fazer parte disso. Além de se sentir honrada pelo recebimento da medalha Tiradentes, Marcia também falou sobre a importância de mulheres ocuparem cargos de chefia, principalmente em instituições que historicamente são predominantemente ocupadas por homens. Figura importante no combate da violência contra a mulher, sua atuação é marcada pelo comprometimento e pela busca de soluções efetivas. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar numa delegacia em que era extremamente operacional, combatente, muitos homens e eu lá, pequenininha, baixinha e uma mulher comandando aquelas equipes todas e deu super certo. E é importante isso, essa representatividade, tanto na Polícia Civil quanto aqui na Alerje, com a nossa colega, a deputada Marta Rocha, é importante isso, né? Música Música